O processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral está com as inscrições abertas até a próxima sexta-feira, dia 7. Toda comunidade escolar, pública e privada, dos ensinos fundamental e médio, pode participar. São ofertadas 2.401 vagas para as 28 escolas de tempo integral da capital e uma em Parintins. 5% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência. O atendimento será das 8 da manhã até às 5 da tarde nas unidades escolares. O resultado será divulgado dia 12 de dezembro e a matrícula deve ser feita nos dias 3 e 4 de janeiro. O edital e dúvidas podem ser consultadas no endereço eletrônico educacão.am.gov.br.